A Prefeitura de Florianópolis estendeu o prazo para os comerciantes da antiga rodoviária da cidade encerrarem as atividades e desocuparem o imóvel. Kelly Borges, até agora, quando os lojistas vão poder ficar no local? Há uma mudança nesse cenário, né? Então, Lucas, no início da semana passada, todos os lojistas aqui que funcionam, né, têm as suas atividades aí instaladas na antiga rodoviária, que ficam numa travessa entre a Mauro Ramos e também a Ercílio Luz, eles foram notificados e eles tinham um prazo, dois prazos, na verdade, um de 48 horas para poder encerrar essas atividades e um prazo um pouco maior de cinco dias para poder retirar todos os pertences daqui e decidir se eles iriam para outro lugar ou se iriam simplesmente encerrar essas atividades. Eu até agora há pouco conversei com alguns dos comerciantes, hoje eu tive a felicidade de encontrar as portas abertas aqui por causa do horário e o que eles comentaram comigo é de que foi um prazo muito curto, que em cinco dias não é o suficiente para eles conseguirem e contratar um outro espaço para que eles possam fazer essa transferência dos pertences daqui e instalar essa nova atividade em um outro local. Até porque a maioria deles tem funcionários, então isso também faria com que fizesse um remanejamento não só desses objetos que eles vendem aqui, né, de todo o comércio em si, mas também da funcionalidade dessas atividades, fazendo com que essas pessoas também fossem para esses novos locais para que eles continuassem, então, exercendo as suas funções. Então, eles disseram que esse prazo foi curto, que precisaria de negociações maiores mesmo para poder finalizar esse processo de uma forma mais cautelosa. Mas o que a prefeitura decidiu e que isso foi conversado ontem com o procurador do Ministério Público de Santa Catarina, Daniel Paladino, é que esse prazo que a prefeitura está dando para eles agora vai até a segunda-feira da semana que vem. Isso porque nessa semana tem um feriado, então eles decidiram fazer com que esse cumprimento seja efetivado até a próxima semana. Mas os comerciantes aqui, eles disseram que por enquanto não tem a intenção de sair. São dez que, ao todo, estão aqui ainda exercendo essas atividades. Os outros, muitos já deixaram de forma voluntária, já entregaram as chaves para o município. Vale destacar que esse prédio, ele é da prefeitura. E outros acabaram fazendo de forma gradativa esse processo. A gente até, nesses dias, conseguiu verificar um caminhão de frete saindo daqui, levando os pertences das lojas. Então, aos poucos, esses comerciantes foram deixando. Mas ainda existem dez que estão exercendo normalmente aqui, funcionando normalmente, mesmo com essa decisão aí de que eles têm que desocupar por dois motivos. O primeiro é que o prédio, vou até dar uma licença para vocês verificarem a situação dele, é um prédio construído na década de 1950. Então, segundo, esse inquérito que foi apurado aí pelo Ministério Público de Santa Catarina, é um prédio que está já bastante precário e que, portanto, pode oferecer risco, tanto para quem trabalha aqui, quanto também para quem frequenta esse local. E, além disso, também existe uma outra situação, que seria a da falta de alvará. Esses profissionais, eles estão trabalhando sem alvará, sem a permissão aqui, desde o ano passado. Então, tudo isso é alvo de investigação do Ministério Público de Santa Catarina. Nessa reunião, inclusive, o Daniel Paladino falou com o prefeito Topazio Neto em relação à sublocação. Eles estão montando uma força-tarefa das três promotorias de justiça do Estado para poder verificar essa situação também. E eles não querem saber só da sublocação aqui da antiga rodoviária. Mas existe uma lista aí que eles apuraram de cerca de 100 imóveis que hoje estão nessa situação. Locando imóveis de forma irregular seria essa chamada sublocação, que é alguém que tem autorização para poder funcionar naquele lugar, mas eles não exercem atividade ali, mas eles passam essa permissão para uma outra pessoa. Então, tudo isso precisa ser regularizado. E, segundo o promotor de justiça, cada um desses espaços que eles identificarem que estarão aí com essa situação irregular de sublocação ou de que não passaram por processo de licitação para poder dar andamento nessas atividades nesses imóveis, eles gerarão um processo para apurar cada uma dessas situações. Então, só para recapitular, os comerciantes, cerca de 10, continuam aqui e, segundo a prefeitura, eles têm que deixar o local até a próxima segunda-feira. Volto com vocês no estúdio.